Ciência e tecnologia a serviço do desenvolvimento social deve ser a tônica da reunião do G77, grupo de países emergentes que se reúne em Havana, Cuba, a partir de amanhã. A China também participa dessa reunião. E o presidente Lula vai participar dessa agenda na capital cubana e quem já está na cidade traz mais informações sobre essa cúpula é o repórter Pablo Mundin, que conversa com a gente agora ao vivo. Boa noite para você, Pablo. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. Olha, o presidente Lula deve desembarcar aqui em Havana amanhã por volta das 7h30 da noite, horário de Brasília. Já no sábado, o presidente vai participar do fórum do G77, bloco que reúne mais de 130 países para discutir o desenvolvimento econômico e social. O presidente Lula será o primeiro chefe de Estado a falar na reunião, que deve começar às 9h da manhã. Ainda no sábado, o presidente Lula participa de um encontro bilateral com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e com o anfitrião, o presidente cubano Miguel Díaz Kenel. Essa será a primeira visita de um presidente brasileiro a Cuba desde 2014 e há uma expectativa para novos acordos de cooperação técnica entre os dois países, além dos acordos econômicos. Vamos ver na reportagem. Banhada pelo Mar do Caribe, Cuba tem mais de 11 milhões de habitantes. Conhecida pela produção de charutos, a ilha também é uma potência em educação e cultura. No comércio internacional, o Brasil é um dos principais parceiros. No ano passado, a relação comercial entre os dois países cresceu mais de 60%, quase 300 milhões de dólares. Nas exportações, destaque para alimentos como arroz, milho, café e carnes bovina e suína. O Brasil também vendeu calçados e tubos de ferro e aço. Charutos e rum cubano lideraram as importações. Brasil e Cuba também são membros do G77, grupo criado na década de 1960 para fortalecer o desenvolvimento dos países do chamado sul global. Atualmente, com mais de 130 países membros, o fórum se reúne aqui em Havana para discutir ciência e tecnologia como aliadas do desenvolvimento econômico e social, além das mudanças climáticas. Temas que o Brasil pode liderar nas relações internacionais. A gente tem várias lideranças vinculadas a essa ideologia que hoje a gente chama do sul global. Já foi chamado de terceiro mundista antes, hoje assume uma forma de sul global. E a sua principal contribuição é nas discussões internacionais, nos principais fóruns internacionais, inserir conceitos e ideias que tenham a ver com o desenvolvimento econômico e principalmente a superação da pobreza. Então, por exemplo, hoje um dos principais debates é sobre as mudanças climáticas. O Brasil foi um dos fundadores desse grupo, tradicionalmente se articula nas negociações em torno desse grupo. É uma maneira dos países em desenvolvimento adquirirem um poder de barganha mais amplo. O presidente Lula também vai participar de bilaterais e um encontro com o anfitrião, o presidente cubano, Miguel Dias Canel. A expectativa é de novas parcerias nas áreas de cooperação técnica e economia. A preocupação com como incentivar e mobilizar mecanismos, instituições e programas para aprimorar a cooperação sul-sul entre países em desenvolvimento, que já existem, mas precisam e devem ser fortalecidos. E acho que o papel do Brasil é um papel especialmente relevante, considerando que dentro desses países é um país que tem capacidade, estrutura, no seu sistema nacional de ciência e tecnologia de inovação, particularmente relevantes.